Shalom, a paz do Senhor. Quero trazer uma palavra hoje para vocês, que ela não se encontra nem na Septuaginta, na Bíblia, na Bíblia católica, ela não se encontra na Bíblia hebraica, traduzida para o português, que é essa que nós usamos, da João Ferreira de Almeida. Ela se encontra lá em Deuteronômios 32, no versículo 24. Só para você ter uma ideia, no capítulo 32, Moisés já está próximo da morte dele, e ele sabe que o povo de Israel ia transgredir a lei, não ia ficar na presença de Deus. E ele cria algo como testemunho. No 32, ele fala assim, goteje a minha doutrina como a chuva. Ou seja, que as palavras dele caíssem nas pessoas, e elas fossem iluminadas através da palavra, e não viessem a transgredir, que não viessem a pecar contra Deus. Uma coisa é nós não sabermos a palavra de Deus. Outra coisa é nós sabermos, e nós praticarmos aquilo que é errado. Uma coisa é você estar na presença de Deus, e outra é você se afastar de Deus. Você ser cheio do Espírito Santo, e depois você se afastar de Deus. Lá em Timóteo fala que é Deus que dá o arrependimento, porque aquelas pessoas já estão enlaçadas pelo diabo, fazendo as suas vontades. E eu quero ler algo para você. Vou ler primeiro na João Ferreira de Almeida, Deuteronômio 32. Só para você ver como é que funciona. Essa aqui é a Torá. Ela tem os cinco livros, os Pentateucos. Deuteronômio 32, versículo 24. Fala assim, olha. Consumidos serão pela fome, devorados pela febre e peste violenta, e contra eles enviarei dentes de feras e ardente peçonha de serpentes do pó. Deus está falando assim que aquelas pessoas que saíssem da presença dele, ele ia enviar doenças, peçonhas do pó, serpentes. Lucas 10, 19. Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões. Ou seja, para nós pisarmos em Satanás e nos seus demônios. A pessoa, quando sai da presença de Deus, ela não tem mais a proteção do Espírito Santo. 1ª Terça Nunes 5, 19. Não extingais o Espírito. O pecado é tão grande naquela pessoa que ela vai saindo da presença de Deus que o Espírito Santo vai saindo que ela nem sente. Ela não sente mais. E ele vai embora. Somente Deus para colocar o arrependimento naquela pessoa. Somente Deus pode trazê-la de volta. Em Hebreus fala que uma vez que nós fomos iluminados, nós vamos crucificar Cristo de novo. Nós vamos colocar ele na cruz de novo. Hebreus, capítulo 10, se não me engano, fala de que é merecedor aquele que pisar no sangue de Cristo, que fazer profano a aliança. Do que é merecedor um homem desse? Aí agora eu vou ler lá na Torá, só para você ter uma ideia. Olha como que é. No original. O homem que sai da presença de Deus não está mais debaixo da proteção de Deus. Consumidos serão pela fome, atacados pelos demônios e cortados pelo demônio Meriri. E contra eles enviarei dentes de animais com o veneno dos que se arrastam no pó. Vai vir desgraça na vida da pessoa, uma palavra que eu não gosto de falar. Desgraça é o oposto da graça. A graça é o favor imerecido de Deus. A desgraça é aquele que não tem o favor de Deus. Serão atacados por demônios. Por quê? Não vai ter mais a proteção do Espírito Santo. Era um templo limpo, agora vai começar a habitar demônios. E será cortado pelo demônio Meriri. Tem um demônio chamado Meriri. Todo homem que sai da presença de Deus, esse demônio aqui, ataca ele. E começa a retalhar ele espiritualmente. somente a graça, a misericórdia e a compaixão de Deus. Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário por mim e por você. Te trouxe para a presença dele e agora as pessoas saem da presença dele. Do que é merecedor uma pessoa dessa? Pisar no sangue de Cristo. O demônio volta para a pessoa. E esse demônio vai junto. O demônio Meriri. O demônio Meriri. A Torá fala aqui. O livro do judeus. Somente a graça e a misericórdia de Deus na vida dessas pessoas. Aí ela fala, a minha vida não está legal, a minha vida não está boa. A minha esposa, meus filhos. abandonou a Cristo. Você sai da presença de Deus e volta para o mundo. O diabo sabe que a pessoa renegou ele, aceitou Jesus como seu salvador. Ele vai deixar de graça? Ele não vai deixar de graça. nem ele quer mais no reino dele. É forte isso aí. A palavra nos diz que quando nós aceitamos Jesus como seu salvador, os demônios não nos veem, mas eles veem o Espírito de Deus que está em nós. Aí as pessoas se afastam. Eu não estou falando por falar, não. eu estou pegando Bíblia para vocês. É Bíblia. As pessoas brincam com Deus. Querem viver 70 anos sem Cristo. Mas querem ir para o céu. Sabia? Querem praticar atos que perante os olhos de Deus é pecado, mas querem ir para o céu. Serão atacados pela fome, pelos demônios, cortados pelo demônio meriri. E contra eles enviarei dentes de animais com veneno do que se arrastam no pó. Serpentes, demônios. Somente a graça, a compaixão e misericórdia de Deus sobre essas vidas. estiveram na graça e agora não quero nem falar o nome. Estão sem graça. não vamos brincar mais, não. Vamos olhar para Cristo que é o nosso Salvador. Amém? Essa é a palavra que eu queria deixar hoje para abrir a mente. Abrir a mente, trazer a mensagem. Essa é a palavra. Não é blá, 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 mimimi, coisinha, facinha, não. tem que trazer feijoada para as pessoas para elas reconhecerem que Deus é Deus, que Cristo é Cristo, Espírito Santo é Espírito Santo, a Trindade Santa. Quer morar, quer habitar em nós. Quer nos fazer novas criaturas, mas muitos não querem. Amém? Jesus os abençoe. Amém? 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 Amém?